Olá meus amigos e minhas amigas de Carpina, nesse dia 30 sofri um crime racismo pela professora Luciana Andrade Lima trabalha no Eliane Carneiro, uma aliada do senhor Jaquimapa e me chamou de macaco e eu vou tomar todas as providências cabíveis dentro da justiça todo mundo sabe que isso aí é crime inafiançável, doutora Luciana, a senhora estudou a senhora não é nenhuma analfabética, aí eu tenho orgulho dessa fobia e tenho respeito por todos os brancos, aí eu acho que a senhora desacatou uma aturidade o direito do idoso e o crime racismo, a senhora me chamou de macaco que qualidade de educador é a senhora? a senhora não está pensando que isso vai me tirar do céu? mostra o grupo político de vocês enquanto é fraco e não tem personalidade povo de Carpina me conhece, Deus que lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida e muita paz agora a senhora vai responder na justiça e aí